Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O Conselho da Justiça Federal liberou 1,3 bilhão de reais para pagar os atrasados devido pelo INSS a aposentados, pensionistas e demais beneficiários que venceram ações de concessões ou revisão contra o órgão previdenciário. O valor irá quitar as chamadas RPVs, requisições de pequeno valor, que são atrasados de até 60 salários mínimos, beneficiando 83.761 segurados que ganharam 64.634 processos. As RPVs deste ano têm dois limites. Até o dia 30 de abril, valem 78.120 reais, com salário mínimo em 1.302 reais, que vigorou no país de 1º de janeiro até então. A partir do dia 1º de maio, com reajuste do mínimo publicado pelo presidente Lula, que subiu para 1.320 reais, o valor mudou para 79.200 reais. Para receber este valor de maio, é preciso que o processo tenha chegado totalmente ao final, sem possibilidade de recurso do INSS. Além disso, a ordem de pagamento deve ter sido emitida pelo juiz em alguma data do mês de abril. A consulta para saber se teve direito ao dinheiro liberado é feita no site do TRF da sua região. Em São Paulo e Mato Grosso do Sul, por exemplo, a checagem é feita no site do TRF da terceira região, através do site trf3.jus.br. O pagamento dos valores, no entanto, demora alguns dias para ser liberado nas contas abertas pelos tribunais, em uma etapa chamada de processamento. Nesta fase, os órgãos da justiça abrem contas no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, em nome do segurado ou do seu advogado. Neste mês, o valor total liberado pelo CJF em RPVs é de R$ 1,6 bilhão, totalizando R$ 113.598 processos e R$ 141.372 beneficiários. Para o INSS, foi reservado, no entanto, R$ 1,4 bilhão. Para saber se vai receber neste lote, é preciso observar o mês que aparece no campo Data Protocolo TRF. Recebem em maio os segurados que tiverem o atrasado liberado pelo juiz. Em abril, após o pagamento, aparecerá a informação Pago Total ao Juízo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente, compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.